A rede municipal de educação vai ganhar um reforço de 220 professores substitutos. O processo seletivo simplificado acontece por análise curricular. Segundo o secretário municipal de educação, a contratação é necessária para cobrir situações específicas. De dois em dois anos, uma leva de professores, eles passam por processo de eleição e são nomeados diretores de unidades de ensino. Ao final desses mandatos de dois anos, esses professores podem retornar à sala de aula, caso não queiram mais continuar sendo candidatos nas suas escolas, devem retornar para a sala de aula. Mas durante o tempo que eles ficam como diretor, o espaço de sala de aula deve ser ocupado por um professor substituto. Nós temos também situações em que a gente afasta, isso é um direito, o professor para fazer mestrado, doutorado, especialização. Além de termos também situações de licenças médicas, afastamento para ocupação de cargos em comissões, são situações de professores que são colocados à disposição de cargo administrativo. Então são situações correntes que a rede precisa sempre ter um quadro de professores selecionados, através de certames públicos, para que esses professores, em havendo necessidade na rede, a gente possa estar contratando e não sofrendo um processo de descontinuidade na educação das nossas crianças. As vagas ofertadas são para professores do segundo ciclo, anos finais do ensino fundamental do sexto ao nono ano e formação de cadastro de reserva para cargos de professores do primeiro ciclo, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, além de professor de matemática do sexto ao nono ano. As inscrições serão gratuitas no período de 8 a 15 de junho, através do site da CEMEC. A homologação do resultado final está marcada para o dia 15 de agosto. A CEMEC lembra que professores substitutos que já finalizaram o contrato com a Secretaria devem esperar dois anos para poderem concorrer a vagas novamente. A Secretaria também não descarta chamar mais professores do que diz o edital no momento. É a necessidade do momento, esses 220 professores, mas também essa demanda pode aumentar. Como a gente tem a rede, nós temos em torno de 3.800 professores, então a gente, por lei, 20% desses professores, eles podem ser afastados de sala de aula por qualquer motivo, previsto em lei, e aí a substituição deles se dá por contratação de professores substitutos. Então, isso ocorre de forma contínua. Então, a gente também precisa, além do chamamento desses 220 para a ocupação de vagas ociosas no momento, mas nós também temos um quadro de professores que constam lá como classificado ou num cadastro de reserva, que deverão ser contratados assim que surgir a demanda na rede municipal de ensino. Então, a gente tem um quadro de professores que constam lá como classificado.